O gato três seguidos então. Sua muito a camisa. Só que eu quero ver, vou filmar até pra... Pronto lá. Olha o cheiro de fígado fritinho. Ei, delícia. Eu não vou almoçar hoje, vou no dentinho. Se eu se limar pra você, não vai. Se eu fazer aqui, eu faço lá também. Ah, faz. Ele tava com a Gabito, vou chamar ele no Gabito. Vai se ele sai fora disso. Chama... Chama... Precisa de enrolar pra ele? Eu não sei chamar ele no Gabito, mas... É aqui, essa posição aí que é a Gabito. Chama e luto. Chama. Luto aqui comendo duas. Chama e luto comendo duas. Aí pra você recuperar... É... É... Isso tá, rapaz. Isso aqui é de graça, né? Deixa eu preparar pra pegar de braço. Hehehehe... 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 Micro, velho... O corredor já tá aqui, ó. Eu não sei. Eu quero saber do corredor. Eu nem saber do corredor. Eu tenho que entender. Pessoal você não vai falar do corredor. Tô vai, não fazê-se pareira. Qual que você pode ver? Não vai me saber do corredor. Deixa eu levar, pra ver se não tiver sol, tá? Deixa eu levar, então. Se eu despeço olhar, né? Ué, tá aqui? Tomou troca aqui que é pedido, galera. Tá vendo que tá me dando de braça? Peraí. Ah, tem a troca. Olha, pela primeira vez que eu tive aqui, foi só pra destreir meu bicho, pelo amor. Eu acho que patrão. Mas tu como, rapaz? Vai perder, quer ver, ó? Ó. Como é que empata no jogo esse? Lá já é dama, ó. Lívia é dama. Uhum. Como é que você vai empatar no jogo desse? Ó. E essa é a pena que você não escapa dela. Vai empatar com o... É. Prendeu tudo? Prendeu tudo?